Pude, assistindo aos oradores que me antecederam, inclusive V. Exª, verificar que aqui já foi registrado muito da vida deste brasileiro presidente que nos honrou a todos com a sua presença e a sua convivência no Senado Federal. V. Exª destacou o Itamar constituinte, sempre na defesa dos interesses dos trabalhadores, compondo com os segmentos da esquerda democrática, com os interesses nacionais, porque, acima de tudo, o presidente Itamar era um nacionalista, um homem calcado nas ideias de fazer um Brasil soberano. Pude ouvir o senador, brilhante também, seu companheiro do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, seu líder, que aqui destacou o papel político do presidente Itamar no processo da transição democrática, as suas convicções pessoais de presidente, firmado no princípio da impessoalidade do poder, mais uma vez da soberania nacional, mais uma vez da honradez e da honestidade à frente do Poder Executivo, da ideia de rejeitar qualquer tipo de beneficiamento pessoal, político, para si ou para seus familiares. E fiquei pensando, vi os dois senadores que também falaram aqui, três que falaram aqui, sobre os diversos papéis que o presidente Itamar desempenhou como político brasileiro. E fiquei imaginando que eu tinha muito pouco a dizer após as falas de todos os senhores senadores que aqui já se pronunciaram. E resolvi fazer um testemunho pessoal, provinciano, da minha convivência com o senador e presidente Itamar Franco, a quem fui levada no processo de eleição municipal de 1992, pelo senador Jutaí Magalhães e pelo seu filho, ministro, naquela época, deputado Jutaí Júnior, para convencer o presidente Itamar de diante de um processo político que se desenvolvia na Bahia, que a minha candidatura surgia como o que nós chamamos da zebra das eleições, com possibilidades de ganhar se conseguisse provar para o povo baiano ou desconstruir na ideia do povo baiano o pensamento já implantado durante tantos e tantos anos, que só se poderia governar aquela cidade ou qualquer outra cidade do meu Estado, se estivesse debaixo das asas do poder do governo estadual e do governo...